Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão PagBank Visa Internacional. Esse cartão promete inúmeros benefícios, além de zero anuidade, para os felizários escolhidos pelo PagBank. O cartão está sendo liberado aos poucos para os clientes que usam com frequência o PagBank. Continue assistindo esse vídeo e saiba o que pode ser feito para melhorar as chances de ter esse cartão. Mas antes de continuar, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, alguns meses atrás, o PagSeguro lançou sua conta digital PagBank, que atualmente oferece rendimento de 100% do CDI. Além do cartão pré-pago, o PagSeguro agora oferece também o cartão de crédito PagBank Visa, sem anuidade, internacional e com limite de crédito de até 50% da sua renda. As vantagens do cartão PagBank Visa internacional são as seguintes, tá gente? Primeiramente, trata-se de um cartão de crédito sem anuidade. Você ganha R$ 300,00 dividido em três parcelas. São R$ 100,00 no primeiro mês, ao optar pela portabilidade de salário, mais R$ 100,00 no décimo terceiro mês, para garantir uma graninha, esse no final do ano. E para finalizar, R$ 100,00 no vigésimo quinto mês, para comemorar três anos com o PagBank. Portadores do cartão PagBank podem fazer compras online e também em lojas físicas. Também podem fazer assinaturas de serviços de streaming e também em apps de transporte. Também sofrem de benefícios e desconto do programa Vai de Visa. Mas, infelizmente, gente, embora esse cartão oferecer inúmeras vantagens, né? E também ser zero anuidade, ele não está sendo disponibilizado para todos, não, tá? Pouca gente está conseguindo ter esse cartão, certo? Mas tem algumas dicas aqui, né? Que podem te ajudar a ter mais chance de obter o cartão PagBank. Pois, para ter o cartão, é necessário ser um cliente selecionado para conseguir um cartão PagBank Visa. Para isso, é necessário abrir uma conta digital grátis no PagBank. Para abrir essa conta bem rápida, gente, é só você entrar no link na descrição do vídeo, tá? E em três minutinhos você já consegue abrir a conta PagBank, tá bom? Alguns clientes têm recebido um e-mail informando a disponibilidade do cartão, desde que leve o salário para o PagBank através da portabilidade. Então, quem trabalha com carteira registrada, pode ter mais chance de ter o cartão fazendo a portabilidade do salário para o PagBank, tá, gente? Mas para quem não tem carteira assinada e é autônomo, pode movimentar a sua conta PagBank. Somente assim terá a chance de receber o convite e aproveitar todos os benefícios do cartão, tá, gente? Então, quem não é registrado e não tem como fazer portabilidade do salário para o PagBank, né? A única saída, então, é movimentar bastante a conta. Porque aí o banco vai, com certeza, colocar você também na preferência para poder estar recebendo o cartão PagBank. Então, gente, se você tem interesse em ter esse cartão, primeiramente, você precisa abrir a conta no PagBank, tá bom? E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você entrar direto no site do PagSeguro e solicitar a sua conta aí, abrir a sua conta de forma bem rápida, tá bom, gente? Não demora mais que três minutinhos para você abrir a conta, né? E você começa a utilizar essa conta, se possível aí, faz a portabilidade do salário para essa conta. E, com certeza, em breve o banco vai mandar um convite para você solicitar o seu cartão de crédito também, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.